Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Beatriz Frades Branco e eu espero que esteja tudo bem convosco. Para o vídeo de hoje eu trago-vos algumas peças que vos vão ajudar a estar super estilosas agora nestes dias mais frios. Mas antes de passarmos ao vídeo não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar um grande gosto neste vídeo e que lá está a me seguir pelo Instagram, por lá o meu nome é Beatriz.fradesbranco e para assinalar esta altura do Natal eu estou a fazer Reelmas, ou seja, estou a publicar Reels diários por lá portanto sigam-me através dessa rede social e agora sim, sem mais demoras, vamos lá passar ao vídeo. Normal desde já peço imensa desculpa por estar de casaco, mas é que está mesmo muito, 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 muito frio e eu não estou a conseguir tirá-lo, mas foi um bocadinho nesta ordem de ideias que eu acabei por me lembrar que este seria o tema para o vídeo desta semana, porque muito sinceramente eu não fazia ideia do que vos trazer e achei super interessante partilhar convosco quais é que são aquelas minhas peças favoritas para utilizar nestes dias mais frios, mas que me dão assim uma confiança extra e que eu sinto que estou a arrasar sem parecer assim um bonequinho da Michelin portanto, sem mais bebebeos, vamos lá ver quais é que foram as peças que eu então separei para vocês. Vamos começar pelo início e a primeira peça que eu decidi separar para vocês foi um sobretudo eu acho que vocês não o vão conseguir ver assim em câmera, mas eu fiz um vídeo há um ano, salvo erro, com ele em que utilizei uma semana inteira e vocês gostaram muito desse vídeo mas caso não tenham visto eu vou deixá-lo aqui a aparecer para que também possam ver como é que este sobretudo assenta no corpo mas basicamente eu separei-o porque eu acho que este estilo de casacos acaba sempre por vos dar uma elegância extra e é extremamente quentinho. Este no caso é 50-50, ou seja, 50 polyester 50 lã e o facto de ser 50 lã já vos dá assim um quentinho extra porque muitos casacos às vezes só têm 30% na sua composição de lã 20% o que é muito muito pouco, são giros mas não são quentinhos e este ainda consegue ser idealmente se vocês conseguirem encontrar um casaco, um sobretudo que seja 100% lã é nesse que devem apostar porque de certo que vos vai então aquecer bastante é um casaco bastante comprido que vos aquece tanto o vosso tronco como as vossas pernas e se vocês ainda quiserem conseguem apertá-lo e fica como se fosse assim um vestido quentinho compridão até lá aos pés, então eu gosto muito disso nestes casacos e acho que é sempre uma boa aposta eles ficam bem com calças, com saias, com vestido e então olhem, fica aqui mesmo a minha dica se vocês não tiverem um casaco para este outono e inverno eu super sugiro que encontrem um belo de um sobretudo porque aposto que vocês não vão passar frio deem atenção, é a tal dica da percentagem de lã na composição do vosso casaco seguindo aqui esta ordem de ideias, uma peça que eu tenho usado e abusado neste outono e inverno são então check-ups eu já tinha um muito giro no ano passado que era assim achadrezado eu até cheguei a partilhar convosco aqui pelo canal mas este ano eu acabei por encomendar este aqui e partilhei salvo erro no último haul da China e eu adoro a forma como esta peça assenta porque de facto vocês conseguem dar assim um ar mais cool ao vosso look e ao mesmo tempo super hiper mega quentinho porque ele é mesmo uma peça quente eu gosto deste estilo de peças porque vocês também o conseguem utilizar de variadíssimas formas podem utilizar com calções de napa e a servir mais ou menos como uma camisa toda fechadinha podem utilizá-lo como um casaco que preferencialmente é assim que eu utilizo podem utilizá-lo com umas calças assim mais justas um bocadinho e todo fechado como se fosse assim uma camisa oversize eu acho que em relação a check-ups não tenho muito mais a dizer existem mesmo em muitos tons diferentes o meu é assim neste cru mas vocês também encontram em beige, em castanho, preto, por aí fora há cores e padrões para toda a malta, para todos os gostos portanto é mesmo uma questão de vocês procurarem e tenham a certeza que vocês não se vão arrepender e vão até sentir que andam assim com uma mantinha aconchegante ao longo do dia descendo mais um bocadinho chegamos então à parte das calças e para as calças eu trago-vos as que são mais quentinhas no meu roupeiro e que muito sinceramente acho que vocês aí desse lado não estão à espera que eu vos venha mostrar umas calças de polipel não sei se são só as minhas calças deste modelo em específico ou se são todas porque verdade seja dita eu não tenho outras mas as que eu tenho são tão 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 quentinhas porque são assim todas cardadinhas por dentro portanto o frio é coisa que não existe quando eu viste estas calças e a juntar à festa e a toda esta maravilha elas são extremamente confortáveis porque estas minhas calças de polipel não são em modo skinny são assim mais como se fossem umas slouchy jeans e eu gosto muito 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 delas porque consigo criar looks mais arrojados mais edgy porque são umas calças de polipel e ao mesmo tempo estou extremamente quentinha portanto olhem apostem as minhas para os mais curiosos são da Mango eu já as tenho desde o verão do ano passado mas este estilo de calças neste material e com este formato cada vez é mais visto portanto é só mesmo uma questão de vocês mergulharem nos sites online e procurarem e como eu estou aqui também a dar umas dicas de styling eu gosto muito de ver este estilo de calças com ténis assim mais chunky ou até mesmo com os All Star acho que fica super giro All Star se calhar agora não é o melhor tipo de calçado mas eu posso ter uns ténis chunky e eu tenho a certeza que vocês não se vão arrepender e ainda vou receber umas mensagens no meu Instagram a dizer Bia olha esta proposta de look ficou tão giro com as tuas dicas depois avisem aqui a amiga deixemos mais um pouco e estamos então no pésito e como não poderia deixar de ser eu tenho que vos mostrar e falar-vos das minhas novas botas favoritas que eu adquiri este ano e eu sei sem sombra de dúvidas que foi a melhor aquisição que eu podia fazer a nível de calçado para este Outro Inverno porque elas são giras estilosas e muito 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 quentinhas porque à semelhança das calças elas também são assim todas forradinhas por dentro portanto vocês ficam com o vosso pezinho assim abraçado numa manta quentinha polar é maravilhoso só aqui um pequeno grande disclaimer eu tenho muito massa e regulação nos pés e nas mãos e no narizito e com estas botas eu não tenho tido frieiras que era algo como acontecia sempre todos os invernos mas voltando um bocadinho aqui há o porquê de eu vos mostrar umas botas assim mais militares primeiro eu acho que elas aquecem não só pelo facto de serem super cardadas por dentro mas também por terem um cano um bocadinho mais alto do que por exemplo os outros botinhos que nós vemos por aí que geralmente acabam por aqui sabem então eu acho que este tipo de cano acaba por ser o melhor caso vocês gostem de botinhos porque faz com que vocês nunca tenham pela à vista digamos assim e fugindo um bocadinho da parte quentinhas e passando para a parte estilosa eu acho que elas acabam por ser assim tão cool e tão in na moda porque têm esta sola aqui mais dentada que lhes dá lá está esse ar e esse toque mais arrojado mais diferente mais militar estas são da Seaside e eu estou super hiper mega mesmo satisfeita com elas e lá está eu quando as calço sinto que estou a conquistar o mundo do estilo e os meus pés cantam de alegria porque estão quentinhos que era uma coisa que nunca acontecia em nenhum outono e inverno e eu acho que nós devemos ter começado pela última peça que eu vos vou mostrar que é então um chapéu porque é que eu vos estou a mostrar um chapéu porque eu sinto que nós negligenciamos um bocadinho a nossa cabeça as nossas orelhas e não as protegemos tanto e em estações frias como o inverno é mesmo importante que nós consigamos aquecer estas zonas do corpo quantas vezes é que nós não ficamos com dor de cabeça derivado ao frio eu não sei quanto a vocês mas isto acontecia muito e então eu comecei a optar por comprar chapéus porque lá está eu acho que é mesmo um acessório fora da caixa mas que vos dá assim muita pinta a todas as propostas de looks que vocês podem criar este no caso é dupla face tem assim este padrão mais tigresa mas eu gosto mais de utilizá-lo de forma um bocadinho mais discreta assim todo em preto ele é da Stradivarius salvo erro e é um bucket hat que é daqueles chapéus que está muito na moda e que continua a deixar os meus looks estilosos e acima de tudo a protegerme de ter uma bela de uma dor de cabeça e pronto malta foi este o vídeo de hoje assim num formato mais curtinho como se fosse uma vacina de cultura a nível de moda espero muito que tenham gostado de conhecer este meu top 5 de pecinhas mais quentes e estilosas para este outono e inverno não se esqueçam de comentar aqui em baixo qual é que é a vossa peça favorita de utilizar nestas situações mais frias também não se esqueçam de deixar o vosso gosto neste vídeo de subscrever o canal e que lá está de ativar o sininho das notificações para não perderem pitada do que se passa aqui pelo canal um grande beijo e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau